Olá gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleve Top Nós estamos hoje A procura de eletrônicos De capa de celular Película 3D Estamos numa galeria O nome dessa loja querida? Multimix Aqui o que vocês quiserem procurar em uma pessoa Vocês vão encontrar De tudo E os preços maravilhosos Maridinho está ali Já colocando Capa E trocando películas De alguns de celular Vocês sabem que eu trabalho com várias marcas E aqui Essa é nossa primeira loja Olha como a galeria é grande Então O que vocês quiserem procurar aqui em João Pessoa Vocês vão encontrar Aqui na Santa Elias Ok Muito obrigada Beijos e até já Voltei Voltei Gatonas Olha Entramos em outra loja Esse lado aqui é só Decoração Aniversário Final de ano Certo? É uma loja enorme É uma loja enorme São parece que dois ou três É... Cagão Assim como nós usamos Aqui são as bijus Né? A partir de quatro reais Qualquer peça A partir de quatro reais Maridinho ficou lá na outra Colocando as películas nos novos celulares E botando capas E eu vim dar uma olhadinha aqui Porque eu sempre preciso estar em dia com os preços para informar ao nosso público É verdade? Tô feliz Tô feliz, vocês sabem Fui avó três dias De uma menina maravilhosa Linda Perfeita E hoje eu vou dar um Uma geralzinha aqui Mostrando assim por cima Porque eu quero dar Uma olhada Daí Eu gravo Pra vocês Ok? Mil beijos Até já Gente Aqui na parte de maquiagem Nós encontramos Essa Essa bancada Tudo a quatro reais Vocês encontram daqueles batões Que nós usávamos antigamente Que chama Vinte e quatro horas Esponja Que é necessário ter Sempre tem uma esponja Pra gente estar Renovando o nosso estoque Principalmente quem faz maquiagem Para as maquiadoras No geral Eu gosto de comprar isso aqui Porque você É descartável E você só usa em um cliente E depois Já descarta Principalmente com esse problema Que nós estamos passando Né? Em todo mundo É necessário que Nós Sempre renovamos O nosso estoque Ok? Beijos E aí Gente Eu ainda continuo Na mesma loja Olha só Cada colar desse Treze reais Eu fico comparando Com os preços Da Vinte e cinco de março Porque sempre Eu estou em São Paulo Mesmo com essa pandemia Eu ainda fui esse ano E os preços Estão equivalentes E nós estamos mais seguros Porque nós estamos Na nossa cidade Olha como é Ali a parte de Aviamentos Como aqui também Nós temos aviamentos Ali são as tiaras Que são mais em evidência E aí E aqui são as maquiagens Mais caras Aquela primeira bancada Que eu mostrei pra vocês Era no valor de quatro reais E aqui são treze reais A unidade Mas tem pigmentos E são os produtos Mais Digamos Melhores Ok? Maridinha já está olhando ali Alguma coisa Vou desligar Que começou já O barulho de música E eu não posso Colocar no meu Vídeo música Beijos